E aí galera, beleza aí com vocês? Eu vou mostrar hoje pra vocês uma action figure do jogo God of War 3 Que na minha opinião é o God of War mais da hora de todos É claro, tirando o novo né, que saiu pra Playstation 4 Mas até o Playstation 3, na minha opinião, acho que o 3, o God of War 3 foi o melhor de todos E hoje eu tô com uma figura aqui dele né, só que da NECA também E esse daqui é o Kratos Ghost of Sparta É o Ultimator Kratos É o último Kratos que a NECA lançou nessa linha dessas figuras né Bom, como vocês podem ver aqui já tem o logo da Sony Computer interiormente É o logo aqui, God of War 3 Aqui em cima, oficial e licenciado pela Playstation né Logo da NECA É aqui na lateral da caixa Algumas poses do Kratos né Aqui ele pulando com as lâminas na mão, aqui ele com as lâminas na mão parado né Aqui ele tá com o rosto com raiva, aqui tá com o rosto comum, com a cabeça no caso E aqui com a cabeça com raiva Aqui são duas cabeças que vem né, com a figura Aqui atrás da caixa a gente pode ver umas imagens do Hades aqui O Kratos tipo lutando com o Hades né Aqui também ó, ele, o Poseidon aqui E ele, de costas Aqui também ó Pode ver ele usando os punhos de Hércules né Com as lâminas nas costas Bem show de bola Algumas coisinhas escritas aqui Desse outro lado da caixa O logo God of War 3 NECA E o legal dessa caixa é que ela abre como um livro né A gente abre assim ó, como fosse um livro a caixa Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá Assim ó Aqui quando a gente abre tem um desenho do Kratos aqui Algumas coisinhas escritas que não dá pra entender Não sei que língua que é essa E aqui a gente pode ver a figura né Dá pra ver, pode ver a figura aqui ó Ele vem com uma cabeça extra Vem com a parte do Dessa armadura pra encaixar no braço As duas lâminas e os dois punhos do Hércules Né Bom, vamos abrir aqui Pra ver a figura do Glister Né Abre aqui rapidinho Pronto Tirei da caixa Deixa eu pôr aqui que essa caixa é Aqui ó Antes de eu mostrar o Glister ó Aqui ó Vem o cenário né Como se quando o Kratos causa o Apocalipse né Quando ele mata todos os deuses que causa esse Apocalipse Aí fica tudo né Tudo assim Na verdade seria tipo um cenário né Que vem na caixa com ele E aqui o Glister A Glister dele Né Aqui dá pra ver bem a figura no Glister ó Tá lacradinho ainda Tá com os cordãozinho né Que segura as figuras É Show de bola Bem bonito aí Ele vem com o rosto zangado né Com o rosto e com raiva A outra cabeça comum Que vem de reserva Né E agora eu vou mostrar aqui Agora pra vocês Ele fora do Glister Bom galera Tirei ele aqui do Glister Pra mostrar pra vocês Os detalhes deles E os itens Também que vem com ele Vamos começar pelos itens Vamos então começar aqui ó Pela cabeça esta Que vem com ele ó Essa é a cabeça Ele tá com o rosto aqui mais sério né Diferente dessa aqui Que ele tá com raiva né Ele vem os dois punhos de Hércules Que eu achei bem da hora também Destacou bastante a figura Esses punhos Que são bem grandão Bem pesado Tá Próximo item que vem É essa pecinha aqui da armadura Que encaixa aqui E tem uma coisa Pra você encaixar os punhos do Hércules Você não pode usar essa pecinha aqui Porque ela atrapalha Pra colocar os punhos no braço É só tirar essa pecinha E depois colocar No braço dele Mas eu já vou mostrar pra vocês Depois vem as lâminas né As lâminas do caos De fogo né Ó Bem bonita Ela parece até que é Feita de silicone aqui ó Show também Muito bonita essas lâminas Da hora É Essa aqui eu já mostrei né A pecinha Também vem essa aqui ó Que no caso É Nas costas dele Mostra Esqueci de mostrar também Nas costas dele Vem essa parte aqui Que você coloca As lâminas né Só que aí Vai ficar dois furinhos Aqui nas costas dele Deixa eu te mostrar melhor um pouco Vai ficar dois furinhos Aí você pega Essas coisinhas aqui E coloca ali né Pra não ficar esses buraquinhos aí Caso você queira Mas também Não é uma coisa assim Que vai atrapalhar muito né Bom Já que eu tô segurando Também a figura Vou mostrar os detalhes dela né Aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar Depontar um pouco mais a câmera Pra mostrar melhor Aqui ó Vocês podem ver os detalhes Da corrente dele Aqui no braço né Tanto de um lado Quanto do outro Detalhe das correntes Aqui ó A armadura do ombro dele Ela vem com Sandy Meio ensanguentada Que nem no jogo também Que fica ensanguentada Ela não sai tá Ela é fixa no corpo dele Ou sai Não Eu acho que ela solta sim Mas É muito aconselhado tirar não É A marca né Quando o Zeus Enfia a espada do Olimpo Nele aqui ó Fica até a marca É O saiote dele ó Nossa Soltaram bombinhas aqui agora O saiote dele aqui também ó Emborrachado Bem legal Os detalhezinhos aqui também Embaixo dele usa uma cuequinha aqui Né Vamos com a pelada Aqui atrás também ó Os detalhes do saiote E uma coisa legal que a NECA fez Que nem na Play Art Teve esse detalhe Foi as asas Que o Hermes né As asas As asas As asas da sandália do Hermes Quando ele tira né Do Hermes Quando o Kurtz mata ele Ficou bem legal as asas também ó Que na versão da Play Art Também eles não fizeram Essas asas no pé dele Ficou show É Tá Que mais Ah tá Eu vou colocar aqui agora No braço dele Os punhos do Hércules Pra vocês verem como que fica ó Colocar esse aqui E o outro aqui Ficar legal também ó Ficar bem pesado na verdade A figura né Olha só Ficar show Show de bola também É Eu posso colocar também As lâminas né Na mão dele Também ficaria legal Ou nas costas né Seria bom colocar aqui nas costas Gostar pra vocês como é que faz Vamos ver Essa fica aqui Essa fica aqui E essa assim ó Né Olha Ficou bem bonito Vocês podem ver aí ó Como que ficaria né Então fica assim galera ó Aí vocês deixam nas costas dele As lâminas E os punhos do Hércules Deixa com ele Né Deixa eu ver Essa pecinha aqui Deixa eu ver Se dá pra colocar ela agora Hum Acho que vai atrapalhar ainda um pouco Mas vou Não Mas acho que dá pra colocar assim ó Ficaria assim né ó Mais ou menos assim Mais ou menos assim Até que Não atrapalharia Não atrapalharia tanto Pronto Coloquei a pecinha Pronto Ficou bem bonita Se eu quiser também trocar a cabeça dele Eu posso trocar Né E eu tô com um outro Kratos Do T-Session 4 né Que é o novo Kratos Que saiu Vou fazer uma comparação Entre os dois Deixa eu pôr ele aqui Mais pra cá assim ó Pra ficar os dois destacados Vocês podem ver que As duas figuras Tem o mesmo tamanho Né Deixa eu arrumar a câmera aqui de novo É As duas figuras Praticamente tem o mesmo tamanho né Mas Não sei se vocês perceberam O detalhe Da Tinta Do Esse Kratos É mais vermelha Na cara do que essa aqui ó É bem mais avermelhada É Na verdade Esse Kratos Ele A cor dele É mais destacada né Essa aqui tem uma cor mais fosca Essa aqui não Essa aqui tem uma cor mais destacada Aí vocês veem aí ó Versão Kratos Versão Grécia E Kratos Versão Asgard né Versão Mitologia Nórdica Bom galera E é isso aí É isso que eu tinha que mostrar pra vocês O Kratos Do God of War 3 da NECA né O Fantasma de Esparta né Ultimation Kratos Espero que vocês tenham curtido aí Se você curtiu Deixa o like Seu like ajuda bastante Ativa o sininho Pra sempre estar por dentro dos meus vídeos Pra nunca perder nada E Eu vou ficando por aqui Um abraço E eu vou ficando aí galera Tchau 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 Tchau